Música Está em cartaz na USCIS a exposição Elas na Arte. A mostra reúne trabalhos das artistas Márcia Moreno e Tânia Turcato, que aborda a temática da semiótica dos afetos. As artes plásticas, ao longo dos tempos, sempre foram instrumento de contestação social. Provocar a reflexão das pessoas através de telas e pinturas. O que serviu de inspiração para as suas obras? Eu acho que observar o mundo e sentir as pessoas, como eu gosto muito de gente, eu acho que isso é a maior inspiração para mim, observar as pessoas, o comportamento das pessoas e o dia a dia. E o que me serve de inspiração também são as dificuldades que a gente passa. Eu tive muita dificuldade antes de ser artista e para ser artista, então eu passei por muito assédio moral, é muita coisa difícil na minha vida. Então, isso também, eu acabei tomando as dores por outras pessoas, então serve de inspiração. A homofobia, o racismo, tudo que é de diferentes, que gera violência, serve para mim como inspiração. Como agradecer essa oportunidade, essa abertura cultural que a USCIS, Universidade de São Caetano do Sul, está propiciando para você? Como agradecer? Nossa, eu estou adorando estar aqui. Estou recebendo muitos elogios via Facebook. Às vezes até o pessoal descobre, como eu deixo meu cartão aqui, o pessoal me manda mensagens de elogio, de carinho. Então, assim, eu acho que estar dentro da faculdade com o pessoal mais jovem e ainda tem a terceira idade, que é a UNAT, que é o curso para a terceira idade, eu acho que eu estou recebendo muito elogio, muito carinho, e estou conseguindo levar um discurso cultural e grande para todo esse povo. Eu acho que está sendo maravilhoso para mim. Já o trabalho de Márcia Moreno, com o tema Gênesis, uma tentativa de criação, visa provocar certo desconforto no observador, ao mesmo tempo em que instiga a reflexão. A artista deixa emergir seus desejos mais íntimos, seus sonhos e desilusões. Legenda Adriana Zanotto